Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Há muito tempo eu vou colocar um novo zinco e a gente vai ter uma sobrevisa normal. Então, já vou colocar o baú. Agora a coxa. O que é que vocês não vão fazer o zinco aqui? Ó, vamos procurar aqui uma caverninha para entrar. Eu posso ir usando o zinco. Ó, bora para ali para ver se é alguma coisa. Agora também temos que encontrar uma planície. Bora para ali para ver se é alguma coisa. Que é perma de montanha. Para descer. Tem outro índole, mas é mais... E tem um índole aqui para o baú. Eu vou pegar quando a gente for para o Andy. Então, se vocês estão gostando. Já deixa o like. Já se inscreve no canal. Compartilhe para os amigos. Ative o sininho. E aí? A gente fizemos a vídeo novo. E aí? Você vai ver se inscrever em mim? E aí? É. E aí? E aí? É. 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 porque vai aqui trago umas pedras aqui eu não acho que tem pedra o suficiente ela pode ter pegado madeira mas eu acho que dá aqui tem outros modos aqui também tem o modo de mecanismo modo tinkers aqui picareta fornalha e espada vou dar uma organizada aqui no meu inventário vou botar aqui isso é pra cá isso é pra cá 6x3 no final vou botar aqui e a bancada deixa formando um espaço livre se eu for pra correr eu tenho um super pulo pra velocidade se eu for pra correr eu tenho sua regeneração infinita vou tentar encontrar alguma vira vou tentar encontrar alguma vira nossa aqui só tô falando uma montanha vou matar aqui essa ovelha já fazer cama sem contar que eu com essa armadura eu tenho força parece que é força 3 mas não aparece ali nos efeitos é pessoal eu vou ficar aqui procurando uma vila quando eu procurar a vila e conseguir achar eu volto com vocês pessoal eu voltei eu não encontrei uma vila mas não encontrei uma vila ó tem essa parte aqui e parece que é mais grande essa parte vou carregar vou passar por cima correndo vou pulo e ir pra lá chegar lá vou ir pra cima é parece que é mais grande ó tem ovelha ali essas ovelhas eu não vou matar eu não vou matar pode ser que a gente faça uma reprodução delas então já bora aqui fazer meio que o lugarzinho pra gente pronto já bora fazer aqui uma pá já minerando aqui pra baixo pra gente minerar um pouco pra gente fazer uma mineraçãozinha tá aqui uns blocos provisórios eu pensei que como a gente é uma aranha eu ia ganhar na TV eu pensei que como a gente é uma aranha eu ia ganhar na TV mas não ganha não peguei alguns pedra tá dando fome já e aqui famosinho quando eu minerar aqui eu volto pra vocês é pessoal eu voltei aqui eu minei alguns ferros não tem muita coisa ali na caverna eu fiz carro eu já tinha que minerar alguns ferros tô assando aqui pra fazer item e uma coisa nova que eu descobri é que dá pra escalar parede ó, vou fazer aqui pra mostrar pra vocês uma parede aqui pra mostrar que essa aqui é uma parede eu venho aqui, encosto nela olha pra cima não consegui mexer, deixa eu ver acho que eu tenho que colocar lá em cima alguma coisa eu investi mexendo tava minerando eu descobri ó, peraí ó quebrou esse esse vou colocar aqui eu peguei e vim aqui fiquei bem aqui deixa eu ver se vocês conseguirem nas árvores ó, eu vim aqui na árvore aí eu tento quebrar eu começo a subir acho que ela não tá funcionando acho que tem que ter mais bloco ao redor alguma coisa assim que eu descobri vai ser que você já achou já aço aço 11 eu vou fazer aqui desculpa pelo barulho de fundo é porque minha família tá aqui assistindo o filme eles ficam tudo aqui junto aqui pro espalho também pronto vou fazer capacete mas eu vou borrer vou fazer aqui com madeira não dá porque minha ventana tá quase cheio vou colocar aqui dentro vou colocar essa semente vou colocar aqui as tochas essas pedras eu tapei a caverna não tá revindo muito bicho tá saindo lá muito bicho de lá de baixo aqui pronto vou fazer um peitoral vou comer com o filho de uma aranha é só capacete só aí uma aranha é madura deixa eu ver com o negócio nas configurações demora um bocado só que sair que 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 a que que a outro Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.